E começa hoje, gente, o recesso nas repartições públicas municipais. Então é importante você ficar atento ao que fecha nesse período de festividades. Vamos acompanhar a reportagem. Serviços públicos municipais, exceto os essenciais, estarão em recesso administrativo no período de 22 de dezembro de 2022 até 2 de janeiro de 2023. O expediente volta ao normal na terça-feira, no dia 3 de janeiro de 2023. O recesso para os servidores municipais foi estabelecido em decreto do dia 3 de novembro de 2022. A partir desta quinta-feira, não haverá mais expediente nas secretarias municipais e alguns departamentos. Apenas os serviços essenciais continuam funcionando em escala de plantão. Apesar do decreto, as unidades de saúde da família funcionarão normalmente de segunda a sexta-feira, porém com equipes reduzidas. As salas de vacinação também terão funcionamento normal no período compreendido pelo decreto. Os serviços de urgência e emergência, como SAMU, Bombeiros, UPA e hospitais, funcionam normalmente. No centro POP, permanecerá o atendimento no acolhimento. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone 67-99274-4942 e falar com os servidores plantonistas. Quem também estará atendendo em escala de plantão é o Departamento de Serviços Públicos, em obras e reparo. A população que precisa do apoio do DSP, basta entrar em contato pelo telefone 67-99296-2218. O Departamento da Diretoria Municipal de Trânsito também trabalhará em escala de plantão. A coleta de lixo funcionará normalmente todos os dias do período de recesso administrativo. A casa do trabalhador também ficará fechada neste período. Porém, a pessoa que busca por vaga de emprego poderá fazer agendamentos e cadastros pela internet por meio do aplicativo MS Contrata Mais. No Poder Judiciário, o recesso começou no dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, período em que o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará em recesso forense. O peticionamento será feito exclusivamente por meio eletrônico no horário das 6 às 23h59, horário de Mato Grosso do Sul.